Eu sei que tá difícil, eu sei A gente olha pro sorriso e vê O cinza no olhar, o azul caiu do céu O sangue manchou casas, as mochilas e cadernos Sei que tá difícil, eu sei Mas intolerância não vai resolver E você ainda me diz que com ferro vai acabar Combestível não se usa para fogo apagar Não percebe então Que a guerra é ausência de paz no coração Daqueles que não se percebem iguais Olha para o outro na rua ou mesmo em casa Seja o calor, aquele que abraça Não deixe-se vazio preencher nossas almas Não percebe então Que a guerra é ausência de paz no coração Daqueles que não se percebem iguais Olha para o outro na rua ou mesmo em casa Seja o calor, aquele que abraça Não deixe-se vazio preencher as nossas almas Suzano, irmano, humano, humano, Suzano EnНovador, ele se confrontou